Oi gente! Boa tarde! Boa tarde, gente! Hoje, agora nós vamos cantar pra vocês uma moda de viola de verdade. Vamos aproveitar o André que tá aqui com a gente. Que é violeiro. Violeiro de verdade, né? Que nem você. Não é que nem eu não. Violeiro André Moraes que vai cantar com a gente uma moda de viola maravilhosa com uma letra linda. Sabe que você ouça muito essa música? Eu choro, né? Não dá pra prestar muita atenção nela não, que é realmente muito forte. Muito linda, né? Muito linda. Então vamos lá. Nelore Valente. Na fazenda que eu nasci, vovô era retireiro Bem criança eu aprendi a prender o gado leiteiro Um dia de manhãzinha, vejam só que desespero Tinha um bezerro doente, a ordem do fazendeiro Mate logo esse animal E desenfete o mangueiro Se essa doença espalhar Poderá contaminar O meu rebanho inteiro Eu notei que o meu avô ficou bastante abatido Por ter que sacrificar um animal recém-nascido Nas lágrimas dos seus olhos eu entendi seu Pedido Pus o bichinho dos braços Levei pra casa escondido Com ervas e benzimentos Seu caso foi resolvido Com carinho ele tratava E o leite que o patrão dava Quando o fazendeiro soube E chamou o meu avôzinho Disse você foi teimoso Não matando o bezerrinho Vai deixar minha fazenda Amanhã logo cedinho Aquilo feriu vovô Como uma chaga de espinhos Mas há sempre alguém no mundo Que nos dá algum carinho E sem grande sacrifício O vovô arrumou serviço Ali no sítio vizinho Em pouco tempo o bezerro Já era um loirado Bonito, forte, troncudo, mansinho E muito ensinado Automóvel do atoleiro Ele tirava os punhados Por isso na redondeza Ficou bastante afamado Até que um dia à noitinha Um homem desesperado Gritou pedindo socorro Seu carro caiu no morro Seu filho estava a prensar O carro da ribanceira O boi conseguiu tirar O menino estava vivo Seu pai disse a soluçar Qualquer que seja a quantia Esse boi eu vou comprar Eu disse ele não tem preço A razão vou explicar A bondade do vovô Veio seu filho salvar Esse nelore valente É o bezerrinho doente Que o Senhor mandou matar Eu não posso perder a oportunidade de mostrar pra vocês Essa aguizada meio ouvir a gente cantar aqui Vocês conseguem mostrar ali? Tem alguém conseguiu, olha lá Tem ali... A gente parou de cantar e eles foram embora Olha essa aguizada aí Tem ali e tem ali na frente também Olha lá, olha lá Olha aqui, olha Estão cantando junto Que lindo Olha o rosto Tá cheio Lindo, lindo, lindo Tchau 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 Tchau